Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Este é o castigo de Deus. Nós já falamos sobre isso na última reunião. E há anjos, esses anjos, exatamente, são esses filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 2, que não guardaram o seu estado original. E nós explicamos, eles habitavam os céus, os lugares celestiais, onde eles tinham seus principados e potestades. Essa palavra, estado original, significa o lugar de dignidade. Eles ocupavam o lugar de dignidade. Eles tinham um poder, um poder angélico. E também, essa palavra significa a posição de autoridade que eles tinham. eles exerciam certa autoridade. E eles deixaram esse lugar. Então, a palavra aqui, o seu estado original, é até muito boa essa expressão. E abandonaram o seu próprio domicílio, que é os céus. Daí, o que Deus fez? Deus os guardou, Deus os condenou, julgou e os guardou sob trevas. E nós vimos na semana passada que essa palavra trevas, no grego original, é tártaro. É o abismo profundo, o abismo de trevas, onde não há luz nenhuma. É o fundo lá do poço do abismo, do Hades, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esse juízo é o dia, é o juízo lá no grande trono branco. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após a outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, esses anjos são os filhos de Deus, lá de Gênesis 6, 2. Antes, precipitando-os no inferno, a palavra aqui é a mesma, é tártaro. Esse fundo do abismo, fundo do Hades, os entregou abismos de trevas. Esse lugar é um abismo de trevas, reservando-os para juízo. E nós vimos na semana passada que esse juízo é justamente o juízo do grande trono branco, onde os homens incrédulos mortos serão ressuscitados depois do milênio e comparecerão diante do grande trono branco para serem julgados. E também o mar entregará os seus mortos, ou seja, os demônios também estarão perante esse grande trono branco. E nós cremos que também esses anjos caídos também estarão lá para serem julgados. E depois disso, todos eles serão jogados, lançados no lago de fogo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Está falando da morte de Cristo. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi. Na sua morte, ele foi em Espírito. Para onde? Foi e pregou aos Espíritos em prisão. Essa prisão é justamente o tártaro. Então, queridos irmãos, essa é mais uma prova, é mais uma prova de que quando Cristo morreu, muitos pensam quando Jesus falou para aquele ladrão, aquele bandido que morreu junto com Jesus, aquele malfeitor. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, muitos pregam que Jesus levou esse malfeitor para o céu. O paraíso é o céu. Mas nós já explicamos, segundo a Coríntios, capítulo 12, a visão que Paulo teve, a revelação que ele teve. Ele falou que ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Ele foi ao paraíso e foi ao terceiro céu. Esse E mostra que são dois lugares diferentes. Daí nós mostramos. Quem não leu pode ler no Alimento Diário. Está bem registrado lá com muitos detalhes. Esse paraíso não é o céu. Esse paraíso fica debaixo da terra. Esse paraíso é o Hades. Eu não sei se todos chegaram a ler e se lembram desse estudo, dessa palavra que nós demos. Porque nós vimos, apresentamos vários versículos para os irmãos. Jesus mesmo falou que o único sinal que seria dado para eles seria do profeta Jonas. Os fariseus pediram um sinal. Para Jesus. Daí Jesus falou, eu não vou dar o sinal para vocês. Daí ele falou vários sinais. E outro sinal eu vou dar para vocês, que é do profeta Jonas. Porque o filho do homem iria morrer e estaria por três dias e três noites no coração da terra. Não é no céu. É no coração da terra. E em Lucas nós temos também a história do Rico e do Lázaro. Todo mundo pensa que o Rico e Lázaro. Que o Rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Não. Ambos estão no Hades. Duas sessões diferentes, separadas por um abismo. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas eu quero mostrar que tem muitos ensinamentos errados hoje. Que estão enraizados na cabeça de muitos cristãos. Então nós precisamos nos apegar à pura palavra de Deus. Então Jesus depois que morreu. Ah sim, e a Bíblia fala que quando Jesus morreu, especialmente Atos 2, 24, fala que a morte não pôde retê-lo. Ou seja, Jesus estava no Hades e ele estava no coração da terra. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe. Daí Jesus falou, também o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Em Atos 2, na pregação de Pedro, ele também falou, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Então, ninguém foi para o céu. Ele falou de Davi. Pois Davi não subiu ao céu. Todo mundo pensa que Davi já está no céu. O rei Davi. O rei de Israel. Não, ele está no Hades também. E esse versículo que nós lemos aqui. Olha só. É um versículo que deixa muito claro. Quando ele morreu, ele não foi para o céu. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus desceu no Hades. Satanás achava que podia prender. Você sabe, todo homem que morre vai para o Hades. Os cristãos, aqueles que têm a vida de Deus, vão para uma sessão de descanso, aguardando o dia em que eles serão arrebatados. E os incrédulos, aqueles que não têm a vida de Deus, não fazem parte do povo de Deus, vão para uma sessão onde há tormento, mesmo antes do lago de fogo. E aqui então, queridos irmãos, Jesus desceu ao Hades e Satanás tentou retê-lo lá por três dias. Mas ao terceiro dia, Jesus saiu do Hades. Ele saiu da morte. Ele é o único homem que os grilhões da morte não conseguiram reter. Mas quando Jesus foi para o Hades, não foi só para o Hades de uma maneira geral. Ele foi até o Tártaro. Ele foi até o fundo do abismo. E pregou para, muito provavelmente, queridos irmãos, ele pregou para os espíritos em prisão. Para aqueles anjos caídos, para aqueles anjos caídos que se rebelaram contra Deus e que deixaram o seu domicílio e contaminaram a raça humana, cometendo fornicação com o ser humano, com as mulheres. E Deus não tolerou aquilo. Já em Gênesis capítulo 6, os lançou no fundo do abismo, nesse lugar chamado Tártaro. Então Jesus, muito provavelmente, na sua morte, ele foi para lá e pregou aos espíritos em prisão. Pregou o quê? Pregou a sua vitória. Pregou sobre a sua morte na cruz. Como a sua morte na cruz. Oh, louvado seja o Senhor! Perdoaria todos os pecados da humanidade. E pregou também que ele iria ressuscitar o terceiro dia. E obteria a vitória sobre a serpente. A vitória sobre Satanás. Sobre aquele, sobre o príncipe das trevas. Sobre o príncipe deste mundo. Que reina sobre, reinava sobre todo, e reina até hoje, sobre todos esses anjos caídos. Então, ele foi para lá e pregou aos anjos, aos espíritos em prisão. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes. Quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé. Está vendo? Exatamente. Esses espíritos em prisão. Aqui Paulo. Paulo não, Pedro. Os remete ao tempo de Noé. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não perguntes em teu coração. Quem subirá ao céu? Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou, olha só que interessante. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, aqui, aqui, quando Paulo fala isso, mostra que Cristo, depois da sua morte, foi para o abismo. Paulo visitou o terceiro céu e ele visitou o abismo também. Ele foi até o paraíso, representado pela palavra paraíso. Todos os versículos sobre esse mundo das trevas, que a gente raramente fala sobre isso. Por exemplo, sobre o tártaro. Então, onde estão esses anjos caídos que deixaram o seu domicílio e se cometeram fornicação com as mulheres? A gente precisa saber dessas coisas, porque a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Existe todo um mundo do reino satânico. Nós vimos na semana passada que existe hoje a guerra em que nós estamos participando. É uma guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Mas a gente tem que saber, o reino de Satanás não é uma coisa tão simples. Tem todas essas facetas, todos esses departamentos, entre aspas. Putz, né?